um pacote de 100 pacote de 20 unidades não de 100 unidades pode de ser unidade você vai colocar assim você enrola ela pode dobrar a ponta para baixo aí você passa a fita aqui porque aí não entra umidade entendeu desse jeito é que não entra umidade coloca sempre a semente sempre deus dentro de usar um saco dentro do outro entendeu e você enche a semente outro se coloca ele dentro do saco então aqui não tem como passar umidade nenhuma entendeu e aqui ela pode durar muito tempo aqui que ela vai perder o teor de germinação certo sementes de ravenala ou árvore do viajante